Depois de mais de quatro anos investindo no mercado de criptoativos, finalmente eu peguei a manhã do que realmente faz sentido nesse mercado e o que pode de fato dar resultado no longo prazo. Meu nome é Wellington Silva, eu sou entusiasta e investidor cripto desde 2016 e no vídeo de hoje eu vou te mostrar por que apenas hoje eu foco em Bitcoin, em Ethereum e não invisto mais para longo prazo em outras altcoins. Se você é veterano aqui no canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei. E se você é novo aqui no canal, se já assiste os meus vídeos mas ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, espero que você não perde nenhuma das dicas incríveis aqui do canal. Então quer saber por que eu foquei só nessas duas criptomoedas para longo prazo? E quer saber a forma que eu arrumei de ganhar mais dinheiro e investir pensando no longo prazo em mais bitcoins? Bora pro vídeo de hoje! Com o recente caso da Terra Luna e também as grandes paralisações que acontecem na rede Solana, eu percebi que as altcoins estão muito suscetíveis a problemas sérios que podem levá-las a valer zero ou valer algo muito próximo de zero como aconteceu com a Terra Luna de uma hora para outra. Então por que não focar só em Bitcoin, em Ethereum? Apesar de que o Ethereum também pode sofrer um problema sério porque eles estão migrando do modelo de Proof of Work para o Proof of Stake, ou seja, eles pararão de ser uma criptomoeda baseada em mineração como o Bitcoin e passarão a ser uma moeda baseada em Stake, onde você deposita suas moedas para garantir a segurança da rede, o que já se provou um modelo menos seguro do que o modelo do Bitcoin. Apesar do Bitcoin ser mais lento, ter certos problemas, não é menos seguro que o Ethereum. O Bitcoin é mais seguro, o Bitcoin é mais descentralizado e isso faz com que o Bitcoin tenha mais potencial de longo prazo em minha visão. Mas mesmo assim, o Ethereum é a maior criptomoeda do mercado e por isso eu acabo investindo um pouquinho ali do capital de longo prazo em Ethereum. Caso o Ethereum em determinados momentos se valorize muito mais que o Bitcoin, eu aproveito vendo o Ethereum, compro o Bitcoin e assim vou fazendo ao longo do tempo para ter ali uma pequena diversificação nesse mercado. Agora, por que eu parei de investir em altcoins, simplesmente comprar altcoins, acreditar no projeto, deixar o negócio explodir lá para o futuro? Para depois vender. Porque pessoal, eu percebi que tem um risco retorno não tão interessante assim. Eu prefiro investir em projetos que geram uma possível renda passiva. Como seria isso? Em vez de simplesmente comprar projetos pensando no longo prazo, correr um risco aqui de longo prazo, eu corro um risco de médio prazo investindo em projetos GameFaz. Por exemplo, como o aplicativo StackN, que se você entra atualmente e o preço da moeda se mantém aí por 30 dias, por exemplo, você já consegue obter o retorno de investimento, você tira o seu risco, então você recupera esse investimento e você fica gerando ali uma renda passiva enquanto o game durar, seja para o médio, curto ou longo prazo. E você pega essa renda passiva e reinveste comprando criptomoedas, comprando Ethereum, comprando Bitcoin, turbinando o seu investimento de longo prazo. Eu tenho feito isso e tenho visto que os resultados são muito mais interessantes do que simplesmente ficar tentando apostar e adivinhar qual moeda vai subir no longo prazo, esperando aí que no futuro você possa colher os frutos. Vamos pegar, por exemplo, o StepN, que é um game onde você corre, caminha e recebe moedas por isso, tá? Esse game atualmente tá por volta aí de 4 mil reais pra você começar no mercado, então por volta aí de 13.5 solanas. Se a gente fizer um cálculo básico aqui, vamos colocar aqui o preço da solana, tá? 53, 54 dólares, tá? Então vamos pegar aqui que você vai gastar aí 54 dólares vezes 3, aí 729 dólares, o que dá aí por volta, vamos multiplicar aqui pra vocês, por volta de 4, vamos ver aqui, e dá aí por volta de 3.500 reais. Então vamos colocar que você gaste 4 mil reais pra começar, vamos colocar um pouco menos, 3.700 reais pra começar no StepN, tá? Então 3.700 reais você tem ali pra comprar de criptomoedas aleatórias, esperando que elas no futuro, depois de meses, valorizem, ou você colocar em um ativo como o StepN, em um projeto como o StepN que vai te gerar uma renda passiva depois de um tempo. Caso tudo vá bem, claro, existem riscos de você perder 100% capital, assim como existe risco de perder 100% capital investindo em outras altcoins. Então vamos supor que você começa aqui, a gente tem aqui o dia 1, tá? Então dia 1 você começou o seu investimento ali com 3.700 reais, vamos colocar aqui pra baixo, né? Então 3.700 reais você começou, você vai aqui gastar mais ou menos até o dia 9, tá? Até o dia 9 não, até mais rápido do que isso, eu diria que você deva gastar aí até o dia 5 pra colocar o seu tênis no level 9, e depois disso você começa a obter rendimentos diários, tá? Você vai fazer ali por volta de 10 moedas líquidas por dia, 10 GSTs líquidas por dia. Você fazendo isso aqui todo dia, você vai ter aqui um rendimento líquido na moeda, aí tá valendo 2 dólares e 85 centavos. Você vai ter um rendimento líquido aí de 28 dólares por dia, tá? Se a gente pegar isso aqui e fizer isso, todo dia você fizer esses dólares, tá? Quanto você vai demorar pra recuperar o investimento? Vamos arrastar aqui pra baixo. Olha só, aqui por volta do dia 30 você recuperou o seu investimento. Então em 30 dias, por volta de 30 dias você recupera os seus 700 dólares de volta. Então você tirou o risco, recuperou esses 3.700 reais e depois disso aqui, a cada 30 dias você vai estar fazendo aí por volta de 500 a 700 dólares de rendimentos que você pode utilizar pra alimentar as suas compras de bitcoins semanais e mensais, comprar a Eptirion ou então pra investir em outros projetos que vão gerar mais renda passiva. Então o que é que eu fiz? Eu parei de ficar comprando altcoins aleatórias ou tentando fazer trades rápidos, né? Eu foquei em trades mais longos pras minhas operações de trades, mas aquele capital que eu apostava em altcoins mais arriscadas, apostava em projetos que podiam bombar em um médio prazo ou que no longo prazo poderiam se tornar algo gigante, eu passei a investir em projetos que me faz que de forma muito mais controlada, eu sei exatamente a possibilidade que eu tenho de recuperar o investimento em tantos dias, tá? Caso tudo ocorra bem, caso tudo ocorra mal, talvez aí multiplicar, se eu recuperar o investimento em 90 dias ainda é algo muito interessante, e depois eu passo só até uma renda passiva ali, fazendo pouquíssimas coisas, recebendo um rendimento que eu posso reinvestir em outros projetos, tá? Além disso, se você investe em um GameFi como esse e você tira o ROD do seu investimento, você acredita muito no projeto, você pode, em vez de ficar sacando o rendimento, você pode reinvestir esse rendimento e deixar aí pelo menos 90 dias reinvestindo o rendimento pra depois começar a sacar e sacar o triplo, o quádruplo do que eu falei aqui tranquilamente pensando em comprar mais bitcoins. Então, o que é que eu fiz, pessoal? Eu parei de investir em criptomoedas arriscadas, como por exemplo, ah, vou investir aqui, por exemplo, na Upcoin, na Epcoin. A Epcoin, ela pode muito bem explodir aqui e voltar a valer 30 dólares e eu triplicar o que eu investi. Então, eu coloco aqui 100 reais e transforma em 300 reais em alguns meses, depois que ela der um grande pump. Não sei quando isso vai acontecer. Então, em vez de fazer isso, eu posso colocar esses mesmos 100 reais em um GameFi e, em um mês, recuperar o investimento e, a partir daí, gerar renda passiva enquanto aquele GameFi durar. Qual o risco disso aqui, Wellington? Um risco é, pessoal, de que antes de eu recuperar o investimento, esse jogo morra, suma do mapa, desapareça e eu perca todo o meu dinheiro. Então, existe esse risco também, mas eu acho muito mais interessante ter essa possibilidade de renda passiva e saber exatamente qual a possibilidade de recuperar o meu investimento, em quantos dias eu posso recuperar o meu investimento, do que eu ficar simplesmente apostando em qual Outcoin vai subir. Essa Outcoin pode nunca subir, tá? Ela pode subir e eu não sacar o investimento porque fico achando que ela vai subir muito mais e, assim, perder o meu capital e perder o meu tempo também em ficar esperando essa Outcoin subir. Já com o GameFi você não tem isso. Você compra a criptombrada daquele GameFi, investe, compra os NFTs do projeto, ele vai gerar uma renda passiva pra você ali mensalmente. Depois é só curtir aquela grana caindo. Depois que o mercado cai forte e aquele Game sumir do mapa, você já recuperou esse investimento, já lucrou bastante, tá tranquilo. Encontra outro projeto e faz a mesma coisa. É isso que eu tenho feito ao longo dos últimos meses, desde que eu conheci a Axie Infinity, tem dado muito, muito certo pelo seguinte. Olha só, eu tenho aqui, então, por exemplo, pra vocês, vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho a minha carteira de Ethereum e Bitcoin. Então, eu tenho aqui uma parte maior de Bitcoin, uma parte menor de Ether, então, vamos colocar aqui o E de Ethereum e o B de Bitcoin. Aí, eu tenho aqui uma pequena parte dos meus investimentos que eu dedico aos GameFi. Então, eu invisto aqui em, por exemplo, vamos colocar aqui atualmente o Step-in, é o principal, o Axie Infinity ficou pra trás, depois de dar muito resultado pra mim, ele não gera mais resultado relevante, tá? Mas, se eu quiser, ele ainda gera alguma coisa. Estou aqui com o Step-in, o Step-in vai me gerar uma renda, depois de recuperar o investimento, eu vou alocando aqui em Bitcoin, em Ethereum, tá? Eu posso tanto alocar todo o capital, como usar uma parte do capital pra comprar coisas pessoais, usar ali pro meu dia-a-dia, gerar uma renda ali a partir do Step-in. E aí, se acontece um momento, por exemplo, em que o Bitcoin ou Ethereum valoriza astronomicamente, e eu acredito que eles estão em um momento de muita alta, eu vendo um pouquinho desses ativos aqui, aloco em outro GameFi e continuo o ciclo sempre realimentando, tá? Isso aqui me fez crescer muito nos últimos meses, em vez de ficar achando as altcoins do momento, que às vezes acertava, claro, ganhava a grana legal, mas nada se compara a esse ciclo aqui, pessoal, porque quando o mercado está em baixa, como agora, Bitcoin e Ethereum em baixa, eu aproveito muito a grana que vem daqui, vem dos GameFiles, pra comprar essas moedas. Quando eles sobem muito, o Bitcoin e Ethereum sobem muito, principalmente o Ether, eu vendo uma parte, tá? E aloco em um GameFi que esteja começando, que dispareça promissor, tenha um bom projeto, tenha boas pessoas por trás, tenha uma perspectiva de longo prazo e não de curto prazo, e, mais uma vez, né, ganho bastante grana aqui, acumulo capital pra depois alocar no Bitcoin e no Ether quando eles caírem de novo, tá? Esse ciclo aqui é o ciclo da vitória no mercado cripto. Atualmente, os NFTs também propiciam muitas possibilidades, como, por exemplo, obter renda passiva com os GameFiles, alguns NFTs, mesmo sem ter um jogo, propiciam a possibilidade de você ganhar renda passiva com eles, e alguns propiciam a possibilidade de você fazer flip, de você comprar um NFT barato e vender mais caro. Tem muita gente que fica rica aí, ficou rica, ficou milionária, flipando NFTs, comprando e vendendo NFTs. Se você tiver conhecimento nisso, também dá pra fazer. Em vez de ser GameFiles, você pegar uma pequena parte do capital e saber ali flipar NFT, você pode ganhar muita, muita grana também. Mas, veja, quando eu limito aqui tudo que eu fazia antes em ter 300 criptomoedas, não é 300 não, mas 10, 20 criptomoedas pra tomar conta, eu tenho só o Bitcoin e o Ether, e eu passo a focar nos GameFiles ou nos NFTs que geram renda passiva, e facilito aqui, fica um ciclo infinito, onde eu estou sempre vendendo o Bitcoin a tiro na alta, comprando games de FAI aqui, gerando renda passiva e recomprando o Bitcoin a tiro na base, isso vai aí multiplicando em muito o meu capital. Então, recapitulando, com os GameFiles eu tenho um retorno de investimento muito mais rápido, então eu tiro o meu risco muito mais rapidamente, e eu consigo fazer esse ciclo de reinvestimento, de saques e reinvestimento, onde eu estou sempre multiplicando o capital, e sem, digamos, aquele risco sistêmico de tudo ruir e eu perder tudo. Então, eu sempre vou ter a possibilidade, claro, de perder em algum GameFile, ele dá errado, isso é meio que congelo de todo mundo, e eu também tenho a possibilidade de, à medida que isso acontece, eu tenho o Bitcoin a tiro valorizando muito, eu tenho muitos Bitcoin a tiro, eu tenho caixa, porque eu gerei caixa com os GameFiles que deram certo anteriormente, então isso aqui facilita muito a minha vida, e não fico aí preocupado em gerenciar um monte de coisas, foco ali em Bitcoin Ether, foco em 1, 2, 3 GameFiles por vez, e pronto, o resultado está feito, eu ganho muito aí no longo prazo, tenho a possibilidade de crescer exponencialmente, porque, por exemplo, com Axie Infinity, eu comecei com um pouquinho, cresci, 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 até chegar a ter mais de 300 Axies na época, que valia bastante, fui vendendo o máximo que eu podia, faturei bastante, e com Stepn tenho feito o mesmo, buscando crescer o máximo possível, ganhar o máximo possível de grana, aproveitar o máximo enquanto o projeto está funcionando, depois que aparecer outro game, eu entro nos outros games, e vou fazendo isso ao longo do tempo. Ah, Wellington, e quando esses games não, digamos assim, derem grandes lucros, o que é que você pode fazer? tanto, claro, usar a grana do trabalho, que você tem aí no seu dia a dia, para comprar mais criptomoedas e fazer esse ciclo, só que com o seu trabalho, ou você pode buscar aí o que está dando sucesso no mercado, sempre pegando essa ideia de renda passiva. O que é que gera renda, além de simplesmente comprar moedas para ela valorizar? O que é que gera um retorno mensal ali, além dessa valorização? Aí o que você te vê que está fazendo isso, você procura aquilo que tem um bom projeto, você aloca e faz o ciclo da renda passiva. Você simplesmente vai estar sempre ali alimentando a sua carteira de longo prazo, você tem a carteira de longo prazo, você vai estar alimentando ela com o fruto do seu trabalho, e com o que vem aqui dos games e NFTs. Então você tem o trabalho, você tem o trabalho que alimenta a carteira de longo prazo, você tem os NFTs que alimentam a carteira de longo prazo, e o que vier de grande lucro aqui da carteira de longo prazo, você precisar vender porque está no mercado muito esticado, você aloca novamente uma parte em gamefiles, e outra parte, claro, deixa em caixa para comprar futuramente. E é isso para o vídeo de hoje, pessoal. Mas e você já investe em jogos, em NFTs, em ativos que geram renda para você diariamente, para você comprar outros criptoativos? Você investe apenas em Bitcoin e Ethereum, ou você investe em várias altcoins? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo do canal. Vejo você na próxima. See you next time. E aí 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 E aí